Olá, começa agora o programa conversa com o presidente do PT, Rui Falcão. Presidente, qual o balanço da reunião com os presidentes estaduais do PT que aconteceu em Salvador e já emendando sobre as eleições 2012, o PT vai resolver caso a caso quanto a situação política do partido nos estados? Balanço extremamente positivo. Foi uma reunião estimulante, 25 presidentes de diretório fazendo um relato da situação política dos seus estados, unificando a nossa tática. Eu acho que essas reuniões elas são produtivas porque a direção nacional recolhe informações, passa diretrizes também e o próprio encontro entre os presidentes de vários estados traduz um pouco o que é essa unidade do PT no Brasil todo. PT unido, forte, sem distinções regionais, mas particularizando cada situação. Então nós pudemos ver que há possibilidade de lançamento de candidaturas nas cidades estratégicas de cada estado. Os presidentes estão com uma visão muito clara a respeito da necessidade de alianças e convictos conosco que 2012 é o ano de fortalecer o PT. O senhor vai debater sobre as eleições 2012 no interior de São Paulo, em Recife, Manaus, Teresina, Belém, Fortaleza e por aí vai. O PT quer levar para os municípios esse modo petista que deu certo na presidência da república? Com certeza, é a nossa caravana nacional passando agora por Recife, Fortaleza, Piauí, Teresina, Belém, Manaus, Macapá e uma interrupção dessa caravana para dar uma chegada no interior de São Paulo, onde nós teremos o encontro estadual do interior. Mais de mil delegados mostrando também a força do PT em São Paulo. A ideia do modo petista de governar, nós queremos propagá-lo em todo o país. É o modo petista que prioriza os programas sociais, que governa para todos, que faz orçamento participativo, que inclui os cidadãos e as cidadãs nas políticas públicas, como fez o presidente Lula e faz agora a presidenta Dilma, com as conferências nacionais, com as audiências públicas. Isso nós queremos que esteja presente na tática e nos programas eleitorais do PT em 2012. O partido está se mobilizando sobre a campanha nacional em defesa da reforma política. Por que essa reforma política é importante para todos os brasileiros? E por que as pessoas devem se engajar, se interar sobre isso? Nós queremos aprofundar a democracia no Brasil. Para isso, nós vamos também mudar o sistema eleitoral. E o PT já definiu, desde o quarto congresso, mudanças importantes nesse processo. A principal delas é o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais, para conter o peso do poder econômico, acabar com a corrupção e baratear as eleições. O financiamento público, ele também depende da formação de listas democraticamente elaboradas. Nós defendemos a lista fechada. As discussões no congresso, com os vários partidos, estão se encaminhando para modulações nessa lista. Por exemplo, a lista proporcional mista, pela qual o eleitor vota duas vezes. Vota na lista partidária e vota numa lista individual também, como é hoje. Somam-se as duas votações e se compõem a representação proporcional dos partidos. Por exemplo, o PT elege dez deputados num determinado estado. Cinco estão na lista partidária, pela ordem. Cinco na lista individual. Se houver coincidência de nomes, privilegia-se a lista partidária, ou seja, entre o sexto da lista, se há dois nomes repetidos. Queremos também o fim das coligações proporcionais, a fidelidade partidária e a remoção dos obstáculos à participação popular no processo legislativo. Por exemplo, a iniciativa popular legislativa, os plebiscitos, os referendos, as consultas. Enfim, o PT tem essa bandeira de melhorar o processo político eleitoral brasileiro e tem muita chance de ver isso aprovado no Congresso Nacional. Agora, internamente, estamos com a reforma do Estatuto do PT. É, digamos, o conjunto de regras e normas para o funcionamento do partido, ou seja, que faz o partido funcionar. É um momento de mudanças no PT. Até setembro, quando ocorrerá o quarto Congresso Nacional extraordinário, haverá debates, etc. Qual o teor dessas discussões? Então, há várias emendas propostas no Estatuto, muito embora o Congresso, além de discutir essas mudanças internas da nossa organização, vai discutir política também, vai discutir eleições de 2012, para que a gente tenha, nesse momento, de volta para dentro, consequências também para o diálogo com a sociedade. As mudanças dizem respeito à manutenção ou não do PED, que é o processo de eleição direta do PT, a questão do autofinanciamento do PT pelas contribuições partidárias, a questão dos mandatos, das direções, enfim. Todas as questões que fazem um balanço de trinta e poucos anos de vida partidária estarão em debate nesse Congresso extraordinário. As emendas já estão sendo divulgadas no site, o site ele permite inclusive artigos, posicionamentos, é um site interativo e eu convido a todos e a todas a participarem desse processo de debate, desde agora, antes da instalação do Congresso. Presidente Rui Falcão, mais algum assunto que o senhor queira abordar? Eu acho muito positivo esse diálogo semanal que vocês estão produzindo, espero que a militância também interaja conosco, envie seus comentários e nós estamos aqui para fazer esse debate semanal. Encerramos o programa Conversa com o Presidente do PT, Rui Falcão. Obrigado pela entrevista, Presidente. Segundaestes de Bag thickenio texto Música 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 Legenda Adriana Zanotto